Aqui eu me encontro na rua Henrique Dias, bem próximo do Terminal Rodoviário e eu gostaria de mostrar para a população as condições em que se encontra essa rua totalmente intrafegável, desprezada, toda a nossa cidade de Santo Inês está um caos depois dessa nova administração, olha aí ó próximo do Terminal Rodoviário, bem no centro da cidade aqui, olha, aqui eu botei, pedi para o meu vizinho tirar o meu carro da garagem bem aqui a minha garagem, então pedi para ele tirar o carro da garagem para vocês verem a dificuldade à noite quando eu chego para colocar esse carro na garagem e agora de manhã para poder sair para o trabalho vejam só, aqui foi colocado um pedaço de tábuas para poder o carro sair sem que eu atolasse aqui bem aqui onde está o pneu, tem um cano que é da casa do vizinho, a casa dele aqui que o cano da parede foi coberto aqui com capo de telha capim, tudo isso para evitar que quebrasse o cano então a gente quer mostrar para a Santa Inês para a população de Santo Inês que esse prefeito realmente está acabando com a nossa cidade o que foi eleito para governar a cidade para ajeitar, para botar a cidade limpa, linda então esta é uma matéria que eu estou fazendo para o quadro Eu Repórter, diretamente aqui da rua Henrique Dias do bairro Sabac em Santo Inês Ribamar Aquino para o quadro Eu Repórter aí está o meu desabafo e o desabafo com certeza não é só meu mas de toda a população de Santo Inês pelas coisas que estão acontecendo em nossa cidade isso aqui é mais uma situação que nós vemos na cidade de Santo Inês as ruas acabadas, abandonadas, esburacadas sem total condição de tráfego então aqui ó, vejam só que situação, que coisa feia que coisa ridícula, parece coisa do interior o interior está muito mais bonito que Santo Inês Ribamar Aquino do bairro Sabac da rua Henrique Dias para o quadro Eu Repórter o 4000, o HDRidade Dias que alguém pode for socialist まあ e aqui ó olists doре também Obrigado.